Na tonalinha, Le sacramento Sabe que a noite quer sair O único praqueira não te divertir A tua noitinha Eu sou louco, louco Eu sou louco Hoje o dia de noite é só Tá por cima Noitinha, noitinha Hoje é minha noite Da minha vida Fala na casinha Tio capo, 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 tendo a linha Tio capo, 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 tendo a linha Fala na casinha Fala na casinha Fala na casinha Tio capo, capo, tendo a linha Tio capo, capo, tendo a linha Fala na casinha Fala na casinha Eu tô Oh, oh, fora da casinha eu tô Oh, oh, fora da casinha eu tô Fora o meu nome, Alem Arturalia Sabe é que não se quer sair Eu não te desparこ, todos eu não queroения Eu não pockets nem aí Eu sempre acaso um loco, loco e ltarafas na cima Nós a temos ainda no acima Nós-lhe todas da minha vida E da fora da casinha Te co-co-co-co pra ter vente-волinha Te co-co-do a vente-агulinha Fala na casinha, fala na casinha, fala na casinha Fala na casinha, eu tô... Fora da casinha eu tô Fora da casinha eu tô